Segue até sábado, dia 30, o pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família relativos ao mês de novembro. Os valores já começaram a ser liberados conforme o NIS, o número de identificação social de cada família. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai depositar mais de R$ 2,1 bilhões para beneficiar cerca de 13,8 milhões de famílias em todo o país. O valor médio do benefício em novembro é de R$ 152,54 e vai ficar disponível por 90 dias nas contas bancárias. O Bolsa Família é um programa do governo federal de transferência direta de renda a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e existe há 10 anos. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. De Brasília, Daniela Almeida.